O que você não me enganou? Quem ainda tá bebendo refrescos? Tem café! VINAS! Fusca! De novo! Salomão! Meu pai me pediu de tomar refrescos! Por que você não me enganou? Mas meus refrescos não são refrescos! Que pior, chá! Você pode comprar uma coisa? Tia, o tio meu tomou... VINAS! No dia seguinte eu fui atropelado por um... Quem? Eu não quero que você faça o mesmo com ele! Já foi num ano que eu mandou... VINAS! Pois também eu te faz mal... São saguadinhos! As ruas contas, chá! Saiba que tudo que se vende pelas ruas faz... VINAS, por exemplo... Por isso não se deve comer... Gravada! Mas o que você cresce... Não toma duas, toma calcada! Eu acredito que você tenha feito isso com uma seficia! Não, eu acredito com... RITUSCA! Ah, você sabe porque deve ferver a água antes de tomá-la? Quer que eu responda? UOUUUUUUUUUU! CHEGA, CHAS! CHEC! Esta culpa é toda sua, chá! Não me diga! Você não entendeu nada, né, cháve? Professor, aí você entendeu! Explica pra ele entender! Isto é uma fonte de gró que vivem na... processando diversas palavras. Toda agora tem milagre o que nós parecem. Vim me trazer essa merda. Mas eu gostaria de entrar, senhora madrinha. Finas, não será muito grossa. Salve, ele é claro que não. Nossa senhora. Depois não quer que tenha agora o meu refresco? O que está fazendo, chacho? Devar essas coisas dentro do meu refresco. Paga o vento lá dentro de uma porta, que eu te bate dentro de uma pedra de foguete. Não estou nem aí. É. Não. Não. Acontece alguma coisa, senhora madrinha? Comigo. Tem alguma coisa estranha? Não estou gostando dessa cara. Então estamos gritos. Não. Me refira a sua estética. É por causa da falta de sono. Aí já é um problema. Eu também sofri muito de insônia. E ainda se lembra? Não. Mas o que será que só volta a insônia? Quase sempre é motivada por isso. Ah. Foi comigo acontecer por conta de homens. Que me prometeu casamento. Eu também. Poxa. Que foi que me prometeu emprego? Oh. Porque eu não queria aceitar um tal casamento. Eu também não queria aceitar esse emprego. Como foi que a senhora curou a atenção? Graças ao João Júco Diego. Até é que eu confio. Eu lhe agradeceria muito. Vai custar apenas 5 milhões. Eu lhe agradeço mais. Ai, eu ia pedir isso. Está doidão viado, Dom Manet. Eu estou ouvindo a sua madruga. Doidão viado. Está doidão viado? O senhor estava aqui conversando. De repente, o seu madruga começou a andar ao som das músicas que o Supreme Fomic Brown e eu curti. É verdade? É verdade, parece uma chicoinha. Agora é verdade, verdade! Quem aqui é a chicoinha? O que é que está fazendo? Está te beliscando. Pois não dói nada. Ah, sou os cus. Por que? Pode puder. Só o cus. Vê-me agora. Não dói nada. Pé, aí já perdeu as forças. Mas ele não é essa. Não sei o que pensa. Parece até que ele foi educado. Ele está bem bem fixado. Ele se compreende. Eu posso me fudir. Que diabos vocês querem comigo? Que a gente ficou sabendo que a bruxa foi 71 e fez isso ao senhor. Ele está uma boa mentira. E que você está dando a ver com uma besta? Ah, verdade, estou há 70 noites, bem claro. Conversa. É claro que estou atualmente perdendo 1kg. Tá legal, me engano que eu gosto. Eu vou lá para dentro para ver se consigo dormir. T送jar para a cidade de você chegar e der a uma luta. Se alguém você está com mim, diga que eu fui dar uma bolsa com a propulsora Girafades. E se ninguém perguntar para você, o que eu digo? Diga que eu fui dar uma bolsa com a propulsora Girafades. Sabe se o seu maduro está em casa? Ele diz que ia tentar dormir Dê isso a ele quando acordar E diga a ele para se lembrar de que com uma só colherzinha Ele irá dormir pra sempre O que que foi? O que que foi? O que que há? Me disseram que o senhor estava tentando dormir Porque ninguém que consegue dormir com tanta bruxa A senhora não trouxe o choco de água E onde é que está o chacho? Aí ele foi por ali Onde será que se meteu? Oriente 6 Onde diabo ele se meteu? Onde é que é uma gruta? Onde é que é uma gruta? Onde é que é uma gruta? Quem diria que é uma gruta? Onde é que é uma gruta? Com esse aspecto pelo menos ele melhorou Melhorou muito? O único problema é que não pode ficar em pé Veja Que nostruxa Sim, é que agora você me disse com o meu pai que eu vou jogar ela fora Porque foi isso que vem que só ele E o paizinho que a madura é esbota Vamos sim? Foi o feitiço da bruxa do 71 Vamos sim? Eu não vi que ela se apaixonou pelo senhor Vamos sim? Tá se sentindo mesmo um tranquilo, paizinho Vamos sim? E agora já tá até toda trácia, madura Com quem é que vocês estão conversando? Com seu marco é que só saiu Você não entende? A bruxa do 71 transformou você em vassoura com aquele Se eu cumprir agora, minha vida mágica Fique sabendo que eu jamais prometo honrar nenhuma Então como você consegue isso? Mas esse foi só pelo favor do olhar de bruxa Seu madruga, finalmente eu encontrei O que é que você está fazendo? Música 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 Como ele está dormindo? Música Meu pai Música 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 Então eu tô falando pra você pagar. Quário, meu Deus, madrô, eu tô com a minha presa do seu.